Música Amigos da Best Swimming, este é o Best Camp, falamos ao final deste campeonato mundial diretamente de Barcelona Comigo mais uma vez, Daniel Takata, em nome do Espírito do Revista Swim Channel, até botei a camisa do Barcelona Para celebrar o fim desta grande competição, um campeonato com seis recordes mundiais, quatro recordes sul-americanos O Brasil sai daqui com cinco medalhas Eu e Daniel Takata vamos analisar prova a prova agora, como foi este último dia de competição E aí Daniel? Bom coach, você ficou me zoando que eu fui no jogo do Barcelona, eu estou aqui com a camisa do Barcelona Eu queria te dar os parabéns por três motivos Primeiro a cobertura do Sport TV que me disse que foi muito boa E foi mesmo, foi legal Todos os meus amigos falaram, pena que eu não pude assistir Segundo, de novo pela medalha do seu atleta Felipe Lima, que já deu os parabéns E terceiro pela campanha da Thiago, funcionou Vitoriosa a campanha e quando ele saiu da prova, foi muito legal porque ele agradeceu a comunidade Ele disse, pô, foi muito bacana, o pessoal me apoiou E depois que ele recebeu a medalha, ele veio e disse, não, e agradeceu o coach Allen, eu não fiz nada E às vezes até vou contar rapidamente o que aconteceu Isso foi exatamente em junho, quando saiu a inscrição para o campeonato americano Que o Ryan Lott disse que não iria nadar à prova Um ou dois dias depois, consultando agências internacionais, preparando material para o blog do coach, para o best swimming Eu descobri que o Laszlo Tchê não iria nadar à prova Imediatamente eu coloquei essa informação no blog, mas antes de colocar eu mandei um e-mail para o Albertinho Ele disse, Albertinho, olhando os tempos internacionais, olhando os tempos, o Ryan Lott não nada, o Laszlo Tchê não nada Eu acho que é oportunidade para você colocar o Thiago Como ele não respondeu o e-mail para mim, como é a característica do Albertinho Eu não tenho outra, eu vou para o apelo popular Ou seja, eu apelei E aí foi, eu mandei o e-mail para o Thiago Coloquei na internet, coloquei no blog e botei no Twitter E eu acho que não foi pela pressão, apenas foi uma questão de mercado de trabalho Aquela coisa, viu uma oportunidade, por que você vai perder uma oportunidade de ganhar uma medalha? Uma oportunidade foi boa e para mim, ele me surpreendeu Nadou demais, a prova foi... Vamos começar com ela? Vamos, vamos começar com ela Vamos falar do Quartesians Padley Pois é, coach, eu acho que o Thiago dividiu muito bem a prova Concordo Ele passou um pouquinho mais forte o Borboleta do que ele passou na Olimpíada Mas é natural, mas é natural O Borboleta é natural no costas e o peito, ele se controlou Ele deu a declaração que ele não sabia exatamente que ele teria aquela condição até a hora que ele chegou no crowd Quando ele chegou no crowd, disse que ele viu o japonês Poxa, os caras não estão longe, foi aí que ele começou a forçar Foi uma prova muito inteligente da parte dele, né? Ele até falou que ele se surpreendeu, porque ele estava brigando pela primeira posição ali Ele estava perto do Dai Aseto, né? Que ganhou a prova, ele falou que ele se surpreendeu Ele até falou assim, pô, o pessoal sempre me ultrapassa no crowd Dessa vez foi a minha vez, né? Ele passou com o Zucca Gino ali nos últimos 50 metros A Best Cam hoje, ela trata sobre como foi o último dia A Best Cam de amanhã vai fazer um balanço da competição Mas nós vamos escolher o melhor treinador, o melhor atleta, aquela coisa toda E tem um troféu que não vai ser escolhido amanhã, eu vou dar hoje Que é o pior treinador, o pior treinador é o treinador do Kozuki Gino Porque a prova é que ele tinha mais chances de ganhar a medalha de ouro e ele chegou completamente morto O japonês nadou 17 vezes, o prêmio de pior treinador da competição vai para o treinador do Kozuki Gino Porque o que vale nadar 17 vezes, o que vale nadar tantas finais e perder a prova que o garoto era a medalha de ouro Para mim totalmente sem sentido, muito bom técnico na borda da piscina Mas péssimo na escolha das provas para o atleta nadar Bom, coach, outras provas, a gente teve... O 50 costas masculino, pode falar de cara aí como é que foi A França, a Marseleza, tocou, né? Tocou, cantada apenas os pulmões aqui, né? Eu achei a prova, o Daniel Eusen Chovski se lagou muito bem É verdade? Ele lagou muito bem Eu acho que ele teve a largada da eliminatória Concordo Mas o nada... Um pouquinho inferior, eu acho Um pouquinho inferior? É, a parte, eu acho que até a parte da metade da prova, ele estava na prova Depois não foi o que teve... Essas provas de 50 metros, os detalhes são muito precisos Os detalhes são muito... Eu até saio do 50 costas direto para o 50 peito Onde nós tivemos a Ruta Melutite errando a chegada novamente Mas a Yulia Fimova fez um trabalho fenomenal E é campeã mundial do 50 peito Eu sou uma pessoa que batalha há anos Contra as provas de 50 metros nos estilos Não é um mérito, é apenas uma questão de interpretação do mundo da natação Então eu vejo uma Yulia Fimova que é campeã mundial do 50 peito Ela é vice-campeã mundial do 100 peito E ela é campeã mundial do 200 peito Quando eu vou falar dos nadadores brasileiros Os nadadores brasileiros estão muito bem classificados nos 50 metros nos estilos Mal nos 100 metros nos estilos Tu já imaginou os nossos melhores nadadores dos 50 estilos nadando dos 200 nos estilos? Você já pensou nisso? Então tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Então vendo a Yulia Fimova nadando Tu acredita que a Yulia Fimova fez algum treino nos últimos 12 meses pensando nos 50 peito? Você está na cara que não é 50 metros nos estilos é parcial E até a própria Ruta Melutite Que é uma velocista nata e pura Com aquela chegada ali mais uma vez Porque ela poderia ter ganho a prova também Foi um detalhe E aí tivemos as três recordistas mundiais no pódio Claro, a Jessica Hard que perdeu o recorde Ah sim, no peito Pois é Essa prova me lembrou muito o 100 borboleta de Barcelona 2003 Aqui mesmo, há 10 anos atrás A gente teve três recordistas mundiais ali naquela época Três recordistas mundiais Todo mundo achava que o Michael Phelps não perderia a prova E perdeu para o Ian Crocker no final Aqui me lembrou um pouco Todo mundo esperava a Ruta ganhar ali Com o recorde mundial E o Yulia Fimova surpreendeu O peito feminino nesse campeonato Foi o estilo Foi o estilo O estilo 50 livros femininos 50 livros femininos Hanomi com o nome de olho Ganhando Em cima d'água Nadando bem Pois é Com uma saída muito boa Muito boa E a Kate Campbell Amagando a prata ali Eu achava que a Kate Campbell Fosse levar essa prova Se a prova fosse 53, 54, 55 Eu até poderia ganhar Mas como foi na velocidade pura Ela não Porque a Hanomi Ela fez o tempo Se não me engano Um centésimo Acima do que ela fez na Olimpíada Não, o mesmo tempo 24, 25 Exatamente Exatamente o mesmo tempo Não é a melhor marca dela Porque ela tem 23, 9 Eu acho que é da semifinal Não é Acho que ela nadou melhor antes A melhor marca dela É 23, 9, 6 Não é isso? Não, não Desculpa É o recorde holandês Que é 23, 9, 6 Que é da Marlene Veldruss É a melhor marca pessoal dela 24, 0, 5 Que foi exatamente O que ela fez na Olimpíada Pois é Eu não esperava Porque no sem livro Ela não adotou Quer dizer Piorou um pouco Bastante o tempo dela Eu não esperava Ela na declaração Não sei se você escutou Ela disse que não treinou O que deveria ter treinado esse ano Então ela estava satisfeita Com o que ela fez por agora Acho que foi razoável 400 medley feminino 400 medley feminino É a melhor marca pessoal Da Catinca Rossu Claro que tem a marca com os trajes Ela tirando as marcas com os trajes? Ela bateu a marca com os trajes? Não, não bateu não Porque o recorde do campeonato é dela Ah, isso é verdade É verdade Você tem razão É verdade Mas com os trajes Eu acho Com os trajes é É o melhor da história Sem trajes Ah, o melhor da história Sem trajes E uma prova Que eu acho que ela não chegou A ser ameaçada Eu acho que ela saiu na frente Acho que ela tomou a frente A melhor marca pessoal Com trajes Sem trajes Foi a da Mirella Belmonte Que bateu o recorde do espanhol Fez uma boa prova Fez, é Passou a americana no final E a Elisabeth Maisel Acabou com o bronze Acabou com o bronze Que eu achei que Foi de muito bom tamanho Para ela Pelo que ela tinha andado Na seletiva americana Nessa temporada Não foi uma boa temporada Pela Pais Ela chegou bem perto Do tempo dela Eu achei que ficou De muito bom tamanho Para ela 1.500 metros Nado livre masculino Bom, para mim Uma cozinhada Uma cozinhada É verdade Cozinhada o tempo inteiro Ele sabia que não estava Em boas condições Cozinhou o Ryan Cochrane Que tentou Se o Ryan Cochrane Quisesse ganhar aquela prova Ele teria que abrir Uns 17 ou 25 metros Mais ou menos Pegasse um pé de pato E emprestasse E saísse para o último 100 O cara fechou com 54 54 Últimos 50 metros Para 27 Alguma coisa Aí fica difícil Aí meu amigo Fica difícil demais É, pois é O bronze legal Para o Gregor Paltriniere Um nadador novo Medalha de bronze 18 anos de idade Ele até apareceu Como revelação Aqui nesse Mundial Em 2011 É verdade Apareceu ali na final É verdade É verdade É verdade Mais uma prova Um dos revezamentos O 4 por 100 Medley masculino O Kevin Kordes Forçou a barra Não precisava É Não precisava Aquele menos 004 ali Acabou comprometendo Os americanos Era uma boa prova Inclusive o Nathan Fechou muito bem Acho que 46 Alguma coisa 69 Foi Foi muito bom Acho que foi um dos melhores Parciais da história Inclusive É, porque quando pulou Ali o Fabian Gillot E o Magnussen Eu imaginei que se o Nathan Desse uma bobeada Ali Não, eu Acho que os americanos Daram a prova muito bem Mas o Kevin Kordes Acho que pela inexperiência Aliás, não fez uma boa Não foi Aliás, os homens Dos Estados Unidos Ganharam 4 medalhas de ouro 4 Foi 2 com o Ryan Lodge O Matt Grievers E o revezamento 4 por 200 Michael Phelps Fez uma falta Fez uma falta Fez uma falta Tremendo, hein Pois é E o revezamento 4 por 100 4 estilos feminino Que encerrou a competição Encerrou a competição Acho que é uma marca histórica Para Para Missy Franklin Uma marca histórica Até para a japonesa Que bateu o recorde da Ásia Na abertura Dos 100 costas E o prêmio Da gelona da história Para a Emily Sibon Que é brinada 58,78 De manhã Nas eliminatórias E abre para 59,40 Não tem revezamento Que vai nadar bem Numa hora dessas Não tem como O revezamento Tinha condição Até de disputar o ouro Tinha, tinha Não tem Um nadador desse nível Os australianos Fimova talvez Camila Cur É Eu vou ficar com a Katinka Porque A Katinka Rossu Tá bem Eu acho que Nessa competição A gente concordou em tudo A Katinka Rossu A Katinka Rossu Uma interessante história Nessa competição Ela nadou muito E ela esperava nadar melhor Eu acho que nessa competição A gente está aprendendo Alguma coisa Que os atletas Estão sendo submetidos Por exemplo O Ryan Lott Nadou 15 vezes Os atletas Estão nadando Muitas provas Aí fica difícil Fica muito difícil Ter resultados Nós não tivemos Record masculino Não tivemos um recorde mundial No masculino Exatamente por conta disso Os atletas acabam sendo Dispostos a muitas provas A Katinka Rossu Foi uma boa prova Uma boa marca Se ela não tivesse nadado menos Você não acha que ela não ganhava As duas provas Talvez com condições De bater um recorde mundial Talvez, talvez Ela estava na parcial Do recorde mundial É o que eu penso Pelo menos Eu vou confessar Que eu escolhi a Katinka Tudo bem Eu achei muito boa a performance Do Camille Lacour Da Yule Fimau Mas eu só escolhi o 400 Média Porque eu também Fico um pé atrás Nas provas de 50 estilos É verdade Então eu achei melhor Dar esse primo para a Katinka É verdade Porque ela merece Eu acho Tá bom Minha gente Era isso O Best Cam Volta amanhã E amanhã Quando a gente voltar É uma mesa redonda Nós vamos ter aqui 3 pessoas A discutir Quem foi Um balanço geral Desse campeonato mundial Aqui diretamente de Barcelona Mas amanhã É o Best Cam Que a gente vai gravar hoje Então eu vou voltar Com a minha camisa do Barcelona Valeu Até lá Um abraço Em nome da Speedo Revista Swim Channel A gente volta amanhã Até lá